Música Rogério Medina é proprietário de um trecho da área da chamada Floresta Urbana na margem da Edmundo Cubo e prestou informações aqui na Comissão Especial de Inquérito. O senhor teve um pedido de diretriz para parcelamento de solo, igual a outros que entraram e também tiveram rejeição, naquela área da Gleba inicialmente? Isso, dentro da Gleba dos 598 mil metros quadrados, eu, proprietário de 30.363 metros quadrados, em 2014 eu dei entrada num projeto de edificação nessa área de 30 mil metros. Nessa mesma época, 2014, a prefeitura, como o senhor sabe, aprovou para a MRV embaixo, na área tida como desmatada. E os senhores rejeitaram? Na minha área, eles não deferiram nem deferiram o processo de construção. No processo de construção, o prefeito determinou a desapropriação da área na qual foi desapropriada e foi emitida a emissão de posse pela primeira vara da fazenda. E, no término dessa ação de desapropriação, quando a prefeitura foi notificada a efetuar o pagamento da área, que foi avaliada em 4 milhões e 60 mil reais, meramente o setor jurídico da prefeitura desistiu da desapropriação da área e também da emissão de posse, me devolvendo a área com uma dívida de IPTU com mais de 300 mil reais. O senhor lembra qual o valor do metro quadrado que eles avaliaram nessa ação? Olha, a primeira tratativa que eu não aceitei no momento da desapropriação foi de 24 reais e 80 e poucos centavos. Mas a avaliação feita pelo perito nomeado pelo juízo do processo de desapropriação foi de 158 reais o metro, aproximadamente. Eu tenho conhecimento, a essa altura, que a prefeitura chegou a desapropriar para efeito de compensação ambiental e efetou o pagamento em uma outra parte da mesma gleba. A do senhor ela rejeitou? A minha ela rejeitou e aprovou dois empreendimentos, que é a Nova Europa e a Nova América, na minha concepção, irregularmente, porque a área, a sua totalidade, que era 598 mil metros quadrados, tinha sido transformada em área, que era a área de relevante interesse ecológico. Então, se dentro da mesma gleba que foi denominada o área, não pode aprovar dois empreendimentos, que foi a Nova Europa e Nova América, e não tão somente indeferir, obstruir a construção do empreendimento na minha área, como também a desapropriação, a emissão de posse, ficaram com a minha área por mais de cinco anos, me devolvendo com mais de 300 mil reais de dívida de PTU. A sua área pertence àquela faixa da avenida que não compõe a área, que foi levantada aqui, que poderia, segundo a Secretária Municipal de Planejenta, à época, ser objeto do direito de defesa de construir, a transferência ou qualquer outro elemento? Isso. Essa área de 30.363, que fica à frente na avenida Luiz Edmundo Carriz de Cobi, existe, sim, uma faixa consolidada pelo plano diretor participativo, que foi aprovado pela Câmara, na qual pega uma faixa na avenida de uns 120 metros quadrados, que foi destinada para edificação de construção civil. A sua área se enquadraria neste caso? Parte dela se enquadraria, inclusive, no processo de construção que eu protocolei na Prefeitura, ela está dentro dessa área consolidada. Na parte de baixo, quando você soube que a Prefeitura aprovou o empreendimento que pertencia à área e era tida como desmatada, o que você achou? Olha, um absurdo, porque a área não estava desmatada em sua totalidade. A parte estava desmatada para baixo do Poço do Peixinho, não chega a mais que 30% da área ocupada pelos dois empreendimentos. Você comentou aqui na SEC e conversou, recentemente, inclusive, com moradores ali próximo que presenciaram a entrada das máquinas à época para desmatar? Perfeitamente. Ali existem moradores, existem proprietários de empreendimentos comercial ali no Jardim Samburá, que confronta com a divisa da Nova Europa e Nova América. E houve, sim, a afirmação de que houve desmatamento naquela área. Para resumir, por fim, além de não aprovar o seu empreendimento e aprovar o outro, a Prefeitura lhe gerou prejuízos porque desapropriou e devolveu. Perfeitamente. Além de me obstruir de edificar como foi edificada a Nova Europa e Nova América dentro da mesma área, a minha ainda foi 10 vezes pior, que desapropriaram, ficaram com a minha área por mais de 5 anos e me devolveram. Por fim, a tua área ainda tem mata lá preservada? Ainda está com a mata preservada. Na minha área não houve desmatamento. O senhor tem interesse ainda em algum empreendimento? Mora, obviamente que tenho. Me sinto lesado fortemente pela administração da época na qual causou esse prejuízo, tanto moral e financeiro para mim. Muito obrigado ao Rogério Medina, que prestou informações para a gente após fazer declarações aqui na Comissão Especial de Inquérito dos Precatórios da Câmara Municipal de Baldo. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara.